Olá, aqui é o professor Edu Rossi, professor de pós-graduação e cursos de curta duração pelo IPOG e hoje nós vamos falar de dicas de ouro para você vender mais. Primeira dica de ouro, não pense em vender aqueles imóveis que você tem colocando isso como meta, eu tenho que vender o imóvel. Essa dica de ouro se fala, construir relacionamentos, você tem que aumentar a sua networking, você tem que aumentar a sua rede de contatos, você tem que aumentar pessoas com que você relaciona. Como você pode fazer isso? Visitar feiras, eventos, participar de festas, conhecer pessoas de ambientes diferentes com que você frequenta. Ah, Eduardo, eu vou conhecer motociclistas, eu nunca fui num ambiente de motociclista. Comece aí, novos lugares, novas perspectivas, abrem o teu horizonte, abrem o teu leque de conhecimentos. E aí dentro dessa sessão de dicas, segunda dica, tá? Foque as necessidades do seu cliente. Não entregue o que o cliente quer, entregue o que ele precisa. E o que ele precisa, você precisa entender as reais necessidades dele. De repente ele está pedindo um apartamento, três quartos para você, mas você conversando com ele, fazendo perguntas de como que ele está, a família, o tempo dele, a carreira dele, você vai entender que ele precisa de mais conforto, de estar perto do trabalho, aumentar a qualidade de vida. E você acha imóveis até mais coerentes com as necessidades do que aquilo que ele estava visualizando. Quando você atende as necessidades, você encanta o cliente, você supera as expectativas desse cliente. Consecutivamente, você criou aí uma amizade que virou um cliente. Então, faça novas amizades, foque as necessidades. E a terceira dica aqui, todos os clientes são egocentristas. Ou seja, coloque eles em primeiro plano. Ele tem que se ver dentro do imóvel. Se é um imóvel comercial, falar da empresa dele, os negócios que vão gerar para ele, a comunidade vizinha gerando vendas. Se é algo pessoal, residencial, a tranquilidade da família dele, a qualidade de vida dele, ele está mais perto do trabalho, a segurança do imóvel, a arborização do imóvel, o espaço do imóvel para a vida dele, para a família dele, para os filhos dele. Então, foram as três dicas de ouro para você vender mais e construir melhores relacionamentos. Espero vê-los em breve. Um forte abraço. Bora vender!